Aparecida do Oeste, Distrito de Tuneiras do Oeste, ganha pavimentação. As ruas Tuneiras, 7 de setembro e Enoque dos Santos serão todas asfaltadas. O portal Giba Notícias esteve por lá e traz as informações pra você. Estamos já praticamente há três dias aqui em Tuneiras, né? Antes de ontem, dando ordem de serviço na construção do asfalto ali da rua Mato Grosso. E ontem também no Recap da 323, que dá acesso ao Distrito de Marabá. E hoje nós estamos aqui dando ordem de serviço pra construção de mais asfalto em diversas ruas aqui. Valor de 250 mil, que foi a emenda que nós conseguimos. E também pra cobertura de uma quadra, coberta aqui em Aparecida do Oeste. Nós temos um bom relacionamento, temos propriedade próxima daqui. E nós devemos muito à população, temos muitos amigos aqui. E pra nós é um motivo de satisfação poder estar intermediando esses recursos pra contemplar aqui o Distrito de Aparecida do Oeste. Nós agradecemos, pegou o prefeito, que tudo que vem de melhoria pro nosso Distrito aqui de Aparecida do Oeste, a gente agradece em nome do Boia, que é o prefeito nosso, né? E, como se diz, só tem a agradecer, né? Porque é o que a gente espera, é melhoria, né? E é o que tá acontecendo nesse momento, então a gente vai, como se diz, apoiar em tudo que ele precisar da gente. Aí a gente tá aqui disposto a apoiar ele. Gelson, hoje uma tarde muito importante aí, essa assinatura e esses asfaltos aí pra melhoria de vida da comunidade. Boa tarde, como sempre é um prazer poder estar participando do portal pra estar levando aqui as informações ao nosso município. E com certeza a colocação já feita por você através da pergunta sobre esses asfaltos, uma melhoria pra nossa comunidade. Uma área onde até as pessoas abrem a aposta, achando que não sai. Mas quando se tem um administrador de responsabilidade, qualidade e compromissado com o povo, né? Dá nisso, as coisas acontecem. Então nós estamos aí tendo o privilégio de ter essas três ruas asfaltadas aqui no Distrito de Aparecida do Oeste. E também o término da quadra de esporte, que está há muito tempo paralisada, deu trabalho pra conseguir os recursos, acabar de acertar. Mas graças a Deus, Deus sempre tem nos honrado. E a população de Aparecida merece um povo guerreiro, um povo sofrido. E eu tenho certeza que Deus vai mandar muito mais ainda aqui pro nosso distrito. Iniciando as obras aqui em Aparecida, né? O povo estava ansioso sobre o boia aqui. O povo espera bastante do boia, né? Várias obras ele tem no município inteiro. E hoje iniciando uma obra de asfalto aqui em Aparecida. E com certeza virão muito mais. Iniciando também o termo da quadra de esporte. Ele foi olhar também o salão, o antigo salão de baile lá. Vai reformar pra fazer um salão multiuso. E o pessoal tem muita expectativa também em fazer umas casinhas, Giba. Aqui em Aparecida, pro pessoal mais carente. E esperamos também que o boia inicie um asfalto de Aparecida a Tuneiras. Que a nossa esperança é o boia. Graças a Deus, as coisas começaram a fluir no município de Tuneiro do Oeste. Hoje nós podemos dizer que temos obras em Marabá, Tuneira do Oeste, Vila Rural de Tuneira, Aparecida, Guaraitava também. Nós vamos iniciar a obra lá do termo da quadra lá de Guaraitava. Mais obras em Tuneiras. Amanhã nós vamos entregar uma escavadeira. Então esse é o sistema de trabalho que nós pretendemos implantar em Tuneira do Oeste. E aos poucos conseguimos implantar. Então vocês podem observar que quinta, sexta, sábado, domingo, nós estamos dando ordem de serviço para iniciar e retomar muitas obras que estavam paralisadas e outras que nós estamos iniciando. Como essa, por exemplo, é uma emenda do deputado Jonas. que Aparecida foi contemplada com três ruas e que muito em breve nós queremos fazer mais asfalto aqui em Aparecida. E se Deus quiser, até o final do meu mandato, eu quero deixar todas as ruas de Aparecida pavimentadas. Então o nosso trabalho vem em encontro com as necessidades do povo. E nós vamos fazer um trabalho como eu queria desenvolver. São tantas obras que nós temos até o final do ano que realmente eu estou até assustado. Mas é assustado no bom sentido. Porque nós plantamos e hoje nós estamos colhendo o fruto de um trabalho sério, um trabalho honesto, com o apoio dos deputados estadual, federal. E isso faz com que as coisas venham acontecendo no município de Tuneira do Oeste, numa velocidade satisfatória. Aquilo que eu imaginava implantar talvez no terceiro ano, com um ano e meio a gente está conseguindo realizar. Então eu estou muito feliz e conto com o apoio de cada tuneirense e que as coisas vão acontecer a cada dia mais, com mais intensidade e as obras vêm aí. Você pode ter certeza, este ano nós vamos investir quase 10 milhões de reais e se abusar um pouquinho talvez passe. Portal Giba Notícias, de olho no que acontece em Tuneiras do Oeste.